Bom, comprar é tudo de bom. A mulherada fica louca, porque comprar coisa bonita realmente, né Thaís, é uma maravilha. Agora, pra você que já trabalha no comércio há muito tempo, que você tem uma grande experiência nessa área, e você conhece as mulheres de Araguari, o bom gosto das mulheres, porque as mulheres são cada vez mais exigentes. Mas você tem uma variedade muito grande de produtos aqui na loja, dá pra atender todo mundo com facilidade. Com certeza, tem pra todos os gostos, tanto mais social, quanto mais esporte, tanto shortinho, calça jeans, quanto a calça também mais social, como todo mundo das mulheres estão gostando aí da delegada, pode vir que tem pra todo gosto. Então aqui tem roupa da Elô, gente, ali os modelitos. Tem sim, tem sim, tem tudo de Elô, tem tudo de Elô. Pode vir que vocês vão ficar chique que nem ela. Ó, isso é muito bom, porque virou moda, né Thaís? A mulherada quer a roupa, quer a calça, quer a blusa, as pulseiras, tudo de Elô. Agora, hoje em dia as pessoas trabalham muito, é a correria do dia a dia, às vezes não tem tempo de vir aqui na loja, e o condicional hoje ele virou uma realidade no comércio de uma forma geral. Não, mas isso não é problema pra gente. Se vocês não puderem vir aqui na loja, é só ligar, a gente manda o condicional até vocês, vocês escolhem na casa de vocês, e isso não é problema nenhum pra gente. Muito pelo contrário, é a solução pra você, né? É, é a solução, isso mesmo, é a solução. É, Thaís, condições de pagamento, tá chegando uma data importante, que é o dia das mães, então às vezes quer aquele presente especial, quer comprar o presente, o marido, né, pra esposa, pra sogra, que a sogra também merece, espero que o meu genro esteja ouvindo essa matéria agora, viu? Sogra merece presente, né? Meu cinegrafista tá lá do outro lado, gente, rindo. É uma pena que não tem jeito de eu mostrar ao Paulo, mas não tem nada não, o dia da vingança virá. Então, assim, você que quer dar o presente pra sua esposa, pra sua sogra, né, tem condição de pagamento especial também? Também, as compras são acima de 250 reais, a gente divide até em seis vezes nos cartões, a facilidade é muito boa, vocês podem vir que a gente negocia, aqui é tudo que há de bom, pode vir. Thaís, o endereço, o telefone aqui da Carisma Modas? Aqui é Rua Jaime Gomes, 1950, bairro Santa Helena, próximo à Igreja Nossa Senhora Aparecida. Não tem erro, é só vir na igreja, perto, na Rua Jaime Gomes, 1950, próxima à Igreja Nossa Senhora Aparecida, do seu lado direito. E com relação à numeração, Thaís, você trabalha com numeração também especial? Trabalho. Eu trabalho até a numeração 52, tanto feminino quanto masculino. Porque a grande dúvida das mulheres hoje em dia é que quando você vai comprar uma roupa num tamanho maior, não é? Porque tem mulheres que às vezes elas são mais altas, elas gostam de uma roupa, né, que vá dar certinho ali no poste físico dela, você já pensa assim, ah, mas quando eu acho, o modelo não é legal, não é bonito, aqui não, aqui você tem aquela moda, o que está realmente usando nos grandes centros lançamentos, você encontra aqui também em numeração especial. Com certeza. Isso eu posso falar até por mim, que também sou um pouquinho mais gordinha, pode vir que aqui tem pra todo mundo, tanto pras magrinhas quanto pras gordinhas, pode vir. Bom, aí fica o convite da Thaís, da Neide, da Elia, que está escondidinha ali atrás, morrendo de vergonha, não quer aparecer, mas pelo menos aparecer um pouquinho, ela vai ter que aparecer, né, Thaís? Pra você vir aqui conferir todas as novidades, gente, porque realmente vale a pena, fica aí a super dica, o convite, o meu convite especial pra vocês do programa Visão Empresarial e tudo que vocês estão vendo aí que eu estou vestindo no dia a dia aí no nosso programa Visão Empresarial é aqui da Carisma Modas. Então, agora é só você vir aqui, conferir como eu e levar essas maravilhas que tem aqui na loja. Parabéns, viu, Thaís? Obrigada aí pela oportunidade de a gente mostrar um pouquinho da loja, né, porque quem quiser conferir realmente tem que vir aqui. Eu que agradeço a sua visita, agradeço por tudo e chamo todo mundo pra vir aqui e conferir de perto todas as nossas variedades. Bom, gente, eu vou pro intervalo rapidinho, daqui a pouquinho eu volto com o programa Visão Empresarial pra você, só pra dar aquele tchauzinho, mas esse tchauzinho vai ser aqui da Carisma Modas. Bom, gente, tá na hora de ir embora, mas antes de ir, eu quero dar um recadinho agora para os homens, direto aqui da Carisma. Olha só, tem moda masculina também, tá achando que aqui é só mulher que tem privilégio, não é não? Os homens também. Então, homens de bom gosto, vocês podem vir aqui na Carisma Moda, porque aqui tem tudo, feminino e masculino. Eu já vou fazer o Paulo, que tava rindo quando eu falei que sogra merece presente, vou fazer levar muita coisa aqui agora, só pra ele ficar de castigo ali, viu? É brincadeira, gente, é só pra descontrair um pouquinho. Fica aí o meu agradecimento a todos vocês, fica um convite super especial pra continuar acompanhando toda a programação do nosso Canal da Gente, que é feita com tanto carinho, com tanto respeito, por você que é nosso telespectador, que é nosso amigo, que é nosso parceiro. Então, continue ligado aqui no seu Canal 15, Canal da Gente Araguari, acompanhando também tudo pela internet, gente, canaldagente.com.br, tudo que acontece agora no programa, você acompanha lá na internet em tempo real, isso é tecnologia, isso é canal da gente, canal 15 Araguari. Beijo pra vocês, até a semana que vem com muito mais novidade. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri